Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para uma gameplay pauper jogando de Monohead com o Dota Burn. Só que dessa vez a gente vai para uma linha mais padrão, uma linha mais comum do que está sendo o Monohead com o Dota Burn com a carta nova, que é o Rains Resolve. Agora podendo utilizar ali 8 Reckless Impulse, porque o Reckless Impulse é a carta primeira que foi lançada. O Rains Resolve é como se fosse o Reckless Impulse número 2, apesar de ter um outro nome. Mas, então essa lista aqui, para vocês terem ideia, é uma lista que fez 5-0. Quem fez esse 5-0 foi o jogador Raptor56. Então ele fez esse 5-0 aí no dia mesmo que lançou a coleção nova. E imagino que deve ter algumas alterações, é claro, porque tem muitas opções diferentes para se utilizar no Monohead. Por exemplo, o Chain Lightning aqui está no Sideboard. Até não entendo muito bem a opção do Raptor56, mas dá para utilizar no Main Deck e isso vai alterar algumas quantidades do Main Deck e tudo mais. Mas eu acho que vai um pouco de encontro com o que tem aparecido. Até mesmo o Casting Flame Briefer, que era uma criatura que estava em baixa, eu acho que ela pode voltar a aparecer mais, né? Porque ela vai combinar bastante com esse tipo de efeito que vai gerando card advantage através de feitiço ou artefato, né? E vai dando um de dano meio que de graça, né? Enquanto tu vai fazendo várias chemtrips. O problema que às vezes o Casting Flame Briefer tem é que tu faz ali, ou às vezes vai tomar uma remoção, o que é um problema, ou até mesmo tu vai... Como tu não tem card advantage o suficiente, tu às vezes perde o gás e tu não consegue usar essa habilidade, trigar essa habilidade ali todo turno várias vezes. Então, né, às vezes ficava assim no top deck e tu tinha que dar o top deck de um feitiço, uma mágica instantânea para trigar o Casting. Agora tu vai ter um fluxo muito maior, né, de cartas. E inclusive a estratégia desse Monohead com o Dota Burn, pelo menos nessa lista aqui que eu estou apresentando para vocês, vai para uma linha muito mais mid-range. Até chega a ser uma coisa meio controle, porque vai ser muito card advantage com Reckless Impulse, com Rance Resolve, com o próprio Sintesizer, enquanto a gente vai utilizando as nossas remoções para lidar com as ameaças do oponente. Então é Bolt, Galvanic, e também uma coisa que acaba sendo muito importante para Mirror, que é o End of Festivities, que pode lidar com o Kodato Rebirth, com o Voldar Empty Curie. Mas a ideia aqui é que os Burn sejam utilizados mais nas criaturas do oponente, enquanto a gente não vai perder o gás, porque a gente vai ter muito Draw 2. Essa é mais ou menos a ideia do deck, tá? Daí, falando um pouco sobre o Sideboard, antes da gente falar sobre o Sideboard, deixa eu dar um recado aqui rapidão, que nesse mês de abril, a Liga Magic está sorteando 40 bundles dessa nova coleção, que é a Marcha das Máquinas, coleção do Rance Resolve, que, inclusive, vocês podem comprar aqui no Marketplace da Liga Magic, pesquisando pelos melhores preços. Vem aqui numa loja que esteja vendendo pelo menos 4 cópias, e vem aqui e compra. No caso aqui tem 38 unidades a R$4, dá um valor relativamente salgado ali, quem sabe, depende do ponto de vista. Mas, do ponto de vista de quem estiver comprando. E colocando o código do canal, que é o código WEBER, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para a promoção da Liga Magic. Então, a chance de vocês ganharem um desses 40 bundles vai ser muito maior. Agora, vamos falar sobre o Sideboard. É uma coisa que eu acabei esquecendo de falar em relação ao main deck, mas que eu acho que vale a pena, é que com essa lista tendo muito mais drop 2, a gente vai utilizar mais terrenos também, né? Então, é 18 terrenos aqui que está sendo utilizado nessa lista. Eu até acho, né, que... É foda que vai tirando espaço de mágicas do deck. Mas dá pra até usar 19 em algum momento ali, porque vai ser muito card adventage mesmo. Talvez tirar um Kessig mesmo e colocar mais um terreno, quem sabe. Mas, enfim. Sideboard. Chain Lightning. Eu não sei exatamente... Eu não sei exatamente por quê. Mas, assim, parece uma boa ali deixar contra alguns decks que tu vai querer matar mais criaturas. ou até mesmo pra um deck que tu não vai querer matar as criaturas, mas que tu vai querer ter mais burn direto, vai querer ter uma estratégia mais agressiva pra ser mais explosivo. Eu pensei ali, talvez, contra um Tron ou um Turbo Fog, que é aqueles decks que vão ter Weather Day Storm. Vai querer matar muito rápido. Então, o Chain Lightning do Sideboard ajuda nessa ideia aí também. Mas, enfim, né? Essa é a grande diferença ali dos outros Monoheads. Tem End of Festivities, além dos dois do main deck, tem um no Side. Dois para o Blast contra Terror. Relíquia contra Terror, que é uma bad match do Monohead. Mine Collapse também boa contra o B-Terror, dá 5 de dano, sacrificando uma montanha, se for o teu turno. E contra Affinity tem 3 Smash to Smitherings pra destruir o Artefato e dá 3 de dano no controlador. Então, esse é o Burn novo. Espero que vocês gostem da gameplay e digam aí o que vocês acharam do deck e da gameplay nos comentários. Bora lá, então. Fala, pessoal. Vamos aqui para a partida. Temos uma mão aqui. Muito terreno, né? Vamos ligar. Essa daqui já está um pouquinho mais interessante. Até tem muito terreno, mas a gente pode colocar um para o fundo. E daí vamos começar de... Vou começar de Implement of Combustion aqui. Eu poderia usar o trigger do Implement pra dar um de dano com o Kessig, talvez. Não sei. Olha aí a ironia, né? Zombie Elf jogando de Reanimator. Não pode. Está errado. Não sei se é Reanimator, na verdade. Ou Boris Bully. Pode ser também. Rift Bolt e Reckless Charge. É um herói? Vamos fazer aqui, então, Kessig Flame Briefer. Montanha. E um Fiend. É bom a gente achar uma removal. Ai, meu Deus. É, assim, não parece ser uma versão muito otimizada de Blitz, né? Acho que eu vou de... Vou nessa linha de jogo aqui. Pra dar 2 de dano da Monastere. Eu vou meio que chutar. Eu não vou morrer nesse turno. Claro que eu posso estar errado. Ah, mas a outra opção era começar com Reckless Impulse. Daí eu faria o Koldota. Perderia o trigger ali da Monastere também, mas enfim. No próximo turno a gente tem uma montanha e um Koldota pra fazer. pagando custos. Eita. Começou daquele jeito que a gente não quer ver do Blitz, né? As duas vermelhas. Um Blitz bem diferente, né? Rift Bolt. Eu não sou muito fã do Rift Bolt, né? Até eu entendo, né? Porque daí a ideia é tu fazer o... Ok. Pra matar ali o Kessig. A ideia é tu fazer o Suspend e no próximo turno tu ter um trigger de graça ali no... um K1 Fiend da vida. A gente vai a 7 de vida pelo jeito. Ou se fizer um Mutagenic até menos, quem sabe? Ou será que vai deixar o Mutagenic pra proteger aqui um Fiend? Vamos ver. Pensando numa coisa aqui. Eu acho que eu vou começar de Reckless Impulse que eu posso achar um Galvanic. Não. Ah, na verdade eu... Ah, vamos fazer... Peraí, peraí que eu tenho que fazer o certo, né? E tem um que eu vou... Eu tenho que fazer até o final desse turno. Qual que é? To the end of next turn. Tá, então beleza. Vou fazer aqui. Comprar uma carta. Vamos fazer o Prowess. Bom, a gente tem... Jump Blocks, né? Pro... Ah, tá. Não tinha resolvido ainda com o Dota. Agora vamos fazer aqui o Implement. Eu vou bater 4. O joguinho tá meio embaçado, né? Mas eu vou bater 4 aqui. Falta que não vem nenhuma remoção nesse jogo inteiro, né? vai 13. E agora tudo que a gente tem é Jump Block. Pra sobreviver. Qualquer atropelar que tiver aqui já complica muito a nossa vida, né? Mas assim, né? Eu não entendi muito bem a ideia dos Chain Lightning no side, né? Que o Raptor 56 usou. Mas eu acho que dá pra colocar aqui, né? 4 Chain Lightning contra... É bom encontrar aqui um Fiend. Dá pra colocar Mind Collapse também. Ó, tá usando Reckless Impulse também aqui, né? Eita, esse aqui dá atropelar? Ah! Se tiver uma Mutagene que aqui é GG, né? Ou se tiver uma Possibles Blessing também. Morremos? É, se tiver a Mutagene que a gente morreu. Mas não tem muito o que fazer, né? É só aceitar mesmo. Eu vou bloquear com duas aqui pra ver se eu consigo matar. Na real, é foda que tipo Lava Dart eu morro de qualquer jeito, né? Eu vou bloquear com duas. É, vai ser isso. Eu vou a 1 de vida. E assim, eu não vejo diferença na questão do Lava Dart se eu fizer de um jeito ou de outro, sabe? Se eu bloquear com... É, eu vou a 2 de vida. Eu podia ir a 3, talvez. Tá, vamos começar com o Kessig. Eu acho que eu faço Cool Dota aqui. Vamos ver qual que é o Draw. Eu achei difícil ter o Letal aqui, né? É. Pra bater 3. Vai ficar pro próximo turno caso a gente não morra. Tá. É, assim, uma coisa que deu pra perceber, assim, é que esse Monohead ele tá no... ele tá muito mais... Como é que eu posso dizer? Ele tá muito mais controle, assim, né? Então vão ter alguns jogos que vai faltar um pouco de explosividade, parece. Ah, morri pro Team Lightning. Beleza. Tá, vamos lá. Tá. Se não conseguir matar o King o Fiend, a gente vai tomar muito dano, né? Que nem foi nesse jogo aí. colocar essas 6 cartas. Eu vou tirar End Defestivates. Acho que eu vou tirar alguma coisa de Kessig também. Tirar 2 Kessig e Flame Briefer. Talvez dê pra tirar um Range Resolve. E quer mais? Talvez um Implement? Tirar um Implement também. Ou será que... Ah, beleza. Vamos tirar o Implement. Escolher começar. Beleza. A mão tá boa. Eu não tenho nada pra fazer no turno 1 aqui. Esse que é um... pequeno problema dessa mão. É, eu tenho Bolt caso faça uma Monastérie, mas... É que o problema é que eu não quero dar o Bolt na Monastérie, né? De preferência, eu gostaria de dar na... no K1 Fiend. Outra coisa. Eu não posso dar o Bolt agora. Por causa do Mutagenic. Eu acho. Então eu vou ter que esperar tomar um de dano aqui da Monastérie. E daí dar o Bolt agora. Ah, não. Não tinha o Mutagenic, pelo jeito. Beleza. Mas se tivesse, eu ia tomar muito mais dano e ia proteger a Monastérie também, né? Fazer então o Rains Resolve. Olha, não foram cartas muito boas não, hein? Porque se fizer um K1 Fiend, eu vou ficar meio que numa situação meio estranha. Fez um Looting. É, eu vou ter que escolher uma das duas aqui. Não vou conseguir fazer as duas no mesmo turno. Ó, fez o Rift Bolt. Uma coisa que dá pra tentar fazer é tentar achar um terreno ou artefato pra fazer o Koldata Rebirth também, sabe? ou ir pra uma linha de Synthesizer com o Dota. Não, mas eu acho que eu vou fazer o Rains Resolve mesmo. Ah, eu tenho que achar terreno, né? Esse é um deck que ele é muito... Ele é muito dependente de achar terreno, né? Eu não posso ficar travado em dois lanes, senão eu vou ficar com um monte de cartas de duas manas travadas na mão. Tem esse problema aí. uma 16. E a fada é que se eu não achar o terreno eu vou ter que fazer Monastério, Implement e Aras Isso, sabe? Mas se eu conseguir achar o terreno daí melhora muito o turno. E daí eu vou poder fazer... Ó, o Aponente não tá muito bem também, né? Mas daí se eu... Se por acaso eu não achar o terreno vai ter que ser essas duas, senão eu faço com o Dota e melhora muito o jogo. A mais que eu tô com um monte de card advantage na mão, né? Eu poderia arriscar no Synthesizer. Ah, beleza. Aí fechou todas. Aí foi delicinha. É, esse daqui usa 18 terrenos também, né? Justamente pra... poder ter turnos desse jeito melhor. Agora a gente faz aqui pra aumentar o dano. E a gente tem bastante card advantage. agora mais ainda. Pra achar, né? Chain Lightning, Galvanic, Bolt. Dá 17. 5 na mão. Pagando custos. Ok. Perigoso, né? O Q1 Fing aqui bem perigoso. tem uma mana ainda sobrando. O que eu faço? Eu vou fazer um Synthesizer, eu acho. Vamos ver o que a gente acha. Montanha, beleza. Tá, então vamos fazer um Range Resolve. Tá, beleza. Eu vou começar batendo 3. Vamos ver se vai bloquear. Ah, não bloqueou. Eu vou tentar dar o Galvanic no... no Q1 Fing. Mesmo que seja pra gastar uma Possels Blessing, já gasta ali uma proteção que poderia deixar imbloqueável. E... Ah, matou. Ótimo. Beleza. Vai a 13. Essa montanha aqui vai ser pro próximo turno, né? Que é bom também. Manomorfose. Nossa, eu ia perder tanto se eu não... se esse Q1 Fing tivesse na mesa. É pior que a chance de eu morrer ali se tivesse um Mutagenic ou um Apostles Blessing pra proteger é grande demais, né? Uma coisa que pode ser bem chata é um End of Festivities. pegando os Tokens aqui, né? Mas assim, o potencial da Monastérie de... de dar o Letal é muito menor, né? Três na mão. Eu tô pensando aqui em, tipo, bloquear com as três pra forçar a fazer mais uma Mágica. Ah, não. Agora não tem porquê. Vou dar só um Chump Block que eu não quero ir a 7, não. É, tipo, é um Blitz com Burn. É interessante. É interessante. Mas, sei lá, eu acho que é melhor focar num ou no outro. Vão de Recula's Impulse. O fato de poder usar só no próximo turno é muito bom também, né? Vamos baixar aqui a Montanha. É, eu vou tentar matar a Monastérie por mais que ela não seja tão problemática. Se tiver muito Mutagenic Mais Temur Battle Rage, pode finalizar Eu tô meio que usando O medo que eu tenho de Do Blitz normal O Blitz normal tem um potencial Incrível até mesmo com a Monastery De finalizar um jogo Com 10 de vida Tem Temur Tem como fazer Mutagenic custa 0 Dá pra fazer Manomorfose Já triga 1 ou 2 vezes com a Manomorfose Dependendo de quantas tiver na mão Então é melhor Precaver ali do que Ir pro risco O jogo aqui tá muito bom O que a gente vai fazer Vai fazer o Kessig Synthesizer, vai entregar 2 vezes Dá pra fazer outro Synthesizer Qualquer mágica que a gente achar Já faz ali e finaliza É, esse é um Monohead Muito mais controle, né Muito mais controle Mas não sei se isso é necessariamente bom, tá Mas ele vai Ele é quase um Mid Range, assim Sendo bem sincero Que assim, tipo A gente tá no turno 7 E a gente tá pensando em Cardia Advantage A gente não tá pensando em finalizar É, a gente tá finalizando o jogo também, né Mas o foco ali tá sendo Não vai precisar nem atacar, né Experimentou o Synthesizer E vamos finalizar então Com os Triggers mesmo Tá, 1x1 o jogo Viu que esse deck ele é perigoso, né Tem um potencial ali de Finalizar do nada Acho que no No Draw eu vou tirar Acho que eu vou tirar um Rains Resolve Trong Reckless Impulse, na verdade E vamos colocar o Implement de volta Por custar um pouco menos mana E poder fazer o Kodota mais fácil Pode ser mais interessante Eu gosto dessas mãos Contra a Monohead Blitz, tá O 7 Eu gosto dessas mãos Porque tem bastante forma de É, tem um problema De estar com terreno só, né Mas eu gosto do fato De que a gente tem como Meio que lidar ali Com os principais problemas Que eu acho que é bem importante A gente conseguir Responder ali Que um Fiend É, assim Eventualmente Precisaremos achar o terreno Olha que pode fazer mana Que um Fiend Com Mutagenic Vai gerar uma ferrada, né Na nossa vida O ideal é achar uma montanha aqui Daí eu tenho a segurança do Bolt Beleza Show de bola Vamos ver se vai ter o Mutagenic Se tiver a gente dá o Bolt, tá Mas se não tiver Como foi o caso A gente faz o Implement Por isso que eu gosto dessas mãos, tá Já tem resposta ali Ainda mais que o Monohead Blitz Tem um potencial muito explosivo, né Não é sempre que o Monohead Blitz Vai fazer looting Pra achar a criatura Tem vezes que ele vai começar Com as criaturas E tu vai ter que já ter Uma resposta de imediato Pra elas Ó Já Ó Viu como Desestabiliza, né O deck Quando Quando tu mata as criaturas Tira muito do potencial Vou fazer um Range Resolve Procurando o terreno Fechamos o terreno Vamos fazer Mano o Monastério Vamos bater 3 3 não Bater 1 Tô viajando Vamos lá Vai 19 Em Bolt Tá bom É, mata ali Mas o importante mesmo É a gente conseguir controlar O Board ali, né Controlar as formas de Do Blitz De nos pressionar Festival Crasher E uma na mão Eu provavelmente vou ter que dar O Bolt aqui Mas eu acho que eu vou começar de Reckless Impulse Talvez Vamos fazer o Synthesizer Na verdade Eu só não posso achar um Firebrand Eu ia falar Mas beleza Synthesizer Ah, muito bom Eu não sei se é melhor Baixar Eu acho que eu vou Vou dar um de dano aqui Daí é um trigger Que a gente segura na mão, né É, talvez venha A conceder ali Dependendo Dependendo do desespero Fez um Faithless Looting Zombie Elf Jogando de Monohead Blitz Enfim A hipocrisia Olha aí Não tá nem de Elfas Nem de Zumbi Tô de olho Tem duas na mão Nome de dano Comprar uma Comprar uma Chain Lightning Fazer um Reckless Impulse Aqui Galvanic Bolt Tá, vamos fazer um Voldarim Daí a gente tem É, é meio que É um turno que a gente ganha, né Porque se baixar alguma criatura Eu vou usar as remoções Na criatura Então é um turno ali Que não vai poder Baixar a criatura A gente tem meio que Sete dano ali De graça Sem ter A contrapartida ali De Ter uma criatura Colocando pressão No jogo É, meio preocupante Ali a Monastéria Baixar uma montanha Vai fazer um Looting Talvez Será que eu Dou um Bolt agora? Vou dar um Bolt aqui Antes de achar um Mutagenic Mas eu acho que Essa gameplay Deu pra mostrar bem O que que Esse Monohead veio, né Veio pra ser um deck Mais lento Se for pra ser Uma ideia Mais rápida Daria pra ser Aquele deck Que eu trouxe O Monohead Storm, né Vai ser bom Começar de Reckless Impulse Fazer um Implement of Combustion Vou dar o Galvanic Senão a gente vai perder O Galvanic No próximo turno A gente pode Fazer um Implement Dar um de dano Com o Implement É 13 Pagando custos Festival Crasher Ok Uma na mão É que assim Esse Monohead Ele nunca vai perder o gás Olha só A gente tem 3 draws Aqui, né 4 draws Na mesa Sabe Pode descartar Aqui O Blood Token Também É muita coisa Sinceramente Fazer aqui Voltarem Tem uma na mão Eu acho que dá pra Ficar mais de boa Nesse turno Vamos ver se vai copiar Não, eu vou dar o Chain Lightning ali Não copiou Bater um E depois a gente faz O Voltarem E vamos passar o turno É 10 Olha aí Esse deck Ele não perde o gás É impossível Desse deck Perder o gás Eu acho que O defeito Que eu vejo É que ele é um deck Meio lento Meio travado Né Então se tu Se for ali Um B-Terror Que façam Fangs Rápido E coloque uma Pressão boa Ele vai Talvez Vai ter dificuldade Ali de Conseguir responder As coisas A tempo Sabe Mas Ou talvez Um Familiar Que seja mais Controle ainda Dependendo Mas É difícil De perder o gás Sabe É uma boa Estratégia Também Se Ok Vamos a 16 Tem o Rift Bolt Também Há um Burn Burn Blitz Né Não sou muito Fã Eu acho Que Pra tu Usar o Blitz Tu tem Que ter Coisas Que Fazer Aqui A foda É que Eu não Tenho Eu devia Ter começado De Rain Resolve Né Eu acho Que Outros Tem que Focar No Burn Ou Tem que Focar No Blitz Por Que Porque O Blitz Tem que Proteger As criaturas Né Tem que Proteger Com Apostles Blessing Mutagenic Deixa eu ver Qual que Não dá pra Ver Aqui Os Draustos Ah Mas é Isso Essa Foi A Partida Espero Que vocês Tenham Gostado Tem muito Jogo Ainda Pra Mostrar Com Esse Deck E Tudo Mais Mas Fica Aí A Primeira Com A Ideia Assim Bem Padrão Do Monohead Né Porque Eu já Trouxe Monohead Storm Mas Agora A gente Tá Com Uma Ideia Mais Alinhada Com Que O Pessoal Tem Usado Nas Ligas E Tudo Mais É Claro Que Vai Ter Sempre Mudanças E Opções Diferentes Pra Se Utilizar Mas Eu Tô Indo Na Linha Mais Comum Então É Isso Grande Abraço Até A Próxima Falou